Depois que o nosso canal tomou um strike, bom dia primeiramente, hoje é segunda-feira brava, já quero fazer esse vídeo pra vocês, pra minha opinião de vocês, a gente tá subindo outro canal chamado Toguro, acho que a gente vai bater 200 mil inscritos aí, eu queria subir ele também com conteúdo diferente, não sei se eu posto só conteúdo daqui e dali, antes que vocês falam, pô, o conteúdo do Toguro só tem bunda e peito, vocês conhecem meu Telegram, primeiro link da descrição, que acompanha, mano, dá opinião aí nos comentários o que é Telegram, o meu, tá ligado, então se você ainda não conhece, eu desviei todo o conteúdo que a gente postava motivação, vamos pra cima, lá pro Telegram, então já tô um bom tempo lá, são 120 mil pessoas focadas no objetivo, no trabalho, e eu igual falo, mano, eu não sou motivação o tempo todo, eu falo do meu dia a dia, da minha correria e da minha evolução que eu tô fazendo pra chegar aqui hoje, eu evolui muito pra ser que eu sou hoje, mano, ó, a cada dia a Mansão Maromba evolui, a cada dia a Mansão Maromba cresce um pouquinho, um pouquinho mais cresce, nunca você vai ver a Mansão Maromba descer um pouquinho, por quê? Porque eu não vou deixar, não vou deixar, quando eu tiver, eu tô investindo quando a gente tá em alta, é tudo que eu falo no Telegram, você não tem que investir quando tá falindo, quando tá quebrado, quando sua visualização tá lá, em 5 mil você vai lá e bota a tua coisa, não, vamos investir agora, por isso que eu peguei a quadra de futebol, por isso que eu tô investindo na música, né, acima de tudo fazer o que eu amo, se eu não tivesse, se eu não amasse, eu não faria isso, sabe, eu não vou entrar em algo que me desgaste, né, então, ó, tamo trocando sabe o quê? As borrachinhas da Mansão Maromba, da academia, ó, o chão, tudo aqui é gasto, fala, primeira parte o cara fez de graça, a segunda, como eu curti o trampo e foi pra um, eu vou apagar, então tamo fazendo uma parede aqui, então vai dividir, aqui era tudo a minha garagem, mas vamos dividir, por quê? Porque cresceu, cresceu, agora a gente tá editando uns clipes de música também, comprei um drone, então aqui tem computador, tem edição, ó, a edição tá até aqui também, ó, aí, ó, então pega, então pega, ó como tá a música, ó, ó, pega, então pega, pega, tem, tem outra coisa, mano, vou mostrar pra vocês ali, então investimento, então ah, é isso, é aquilo, mano, a galera julga, ó, às vezes quando tinha oito, dez pessoas que treinam, tinha uma menina, a galera inteira generalizava, pô, só tem menina na mansão, só tem burro da peito, só tinha uma menina, e eu vi, pô, os caras tão se doendo por causa de uma menina, vão botar mais, né, então hoje, Mansão Maromba mudou, por causa dos acessos, por causa de vocês. Então aqui, ó, a gente tá investindo também, Fausto, é investimento, mano, tá ligado? É investimento, Fela, progresso, quando eu vejo um bloco, mano, eu me motivo, mano, eu consigo pagar a porra de um bloco, pra você pode ser um bordão, né, bordão nada a ver, mas pra mim tem muito a ver, mano, porque na época eu via meus tios na correria, meus tios sempre foram no destino que gosta de trabalhar, gosta de trampar, eu sempre via meu tio e meu pai construindo, tá ligado? Meu tio sempre é um patamar assim, mano, construindo, trampando, e sempre via bloco lá, fala, caraca, meu tio é embaçado, né, mano, meu tio é da correria mesmo, o moleque veio do, veio do Nordeste sem nada e tá aí hoje, mano, e hoje eu tenho um bloco em casa, porque é meu, mano, essa porra, eu tô construindo, eu tô fazendo, então, mano, é muita motivação pra mim ver construção, então essa é a minha segunda construção, que aqui vai ser uma casa, só pra receber os meus músicos, sabe, os meus artistas, mano, olha lá, o chapa MC, olha lá, o bichão já chega a comer, esse é meu artista, olha lá, eu profetizei a vida dele, ele trampa, até júri, a gente não vai fazer mais ele trampar, vamos estourar ele, tem música, clipe, vamos trampar, meter macho, olha o Pedreiro, não, Pedreiro, aqui vai ser o Estúdio Zó de Música, o Pedreiro tá metendo macho aí, ó, metendo macho aí, pai, é isso aí, pai, me fala, o Pedreiro falou que ia colocar três portas aqui, é uma aqui, uma na frente e uma do lado, isso mesmo, porque aqui vai ser uma casa de música, né, então, pra dividir, poupar, eu vou chamar o Cruzeiro pra dar atenção, então, não, porque assim, se aqui vai ficar morto, não vai, você vai colocar uma porta aqui, mas é pro acesso da porta, né, porque, tipo, a gente vai ser um estúdio de música aqui, então, por isso que falavam, fechava essa parede e tacava um vitrô aqui, você gastava menos, porque de todo jeito isso aqui vai ficar morto, entendi, não é isso? a intenção é essa, deixar meio morto pra, porque vai investir música, poupar, isso, então, o que é que você vai fazer, porque senão vai ficar muito escuro aqui, ó, metendo na porta aqui, e você deixando a porta, só essa porta aqui, tanto aqui ficava morto, e aqui o povo ia acessar daqui, só que ia ter um vitrô aqui, aí você tacava ali, ó, aquele buraco ali, metia uma parede aqui, daqui pra cima você tacava um vitrô, chama lá o desenho, manda ele vir aqui, que eu dou uma ideia pra ele, né, eu vou chamar o Cruzeiro, pode ser? tá, pode então, galera, essa é a minha casinha, eu vou pagar a última parcela agora, e é nossa, eu nasci naquele quartinho, meu pai morou ali, de aluguel, quando ele veio pra cá, há 30 anos atrás, eu nasci aqui, tudo tem história, não é o porquê, porquê, porque comprei, e meu pai, quando eu falei, pai, comprei uma casa aqui, ele falou um monte, meu pai não me apoia em muitas coisas, tá ligado, até quando eu fui negociar a quadra de futebol com meu tio, né, que meu pai tá com a porcentagem lá, ele ficou meio pá, aí depois ele entendeu, falou, não, mano, tu tá indo no caminho certo, então, mano, tudo tem um porquê, mano, ah, peito e mundo é o caralho, irmão, porra, você só vê o que você quer ver, hater do caralho, filha da puta, tá porra, mano, é, mano, cansei de ver, os bagulhos só progresso, mano, aí vai dos caras apoiar o conteúdo, o peito e mundo, mano, vai no Telegram, agora tem o canal Toguro aí, pra gente mudar o conteúdo, o shape inexplicável, mulher tem que existir pra chamar pessoas, mano, assim, já entendeu o tanto de pessoas que a gente, que a gente, a gente consegue ajudar, mano, o pedreiro aqui é um, aqui é outro pedreiro, tem outro pedreiro lá em cima, tô aqui, pessoas morando, tudo humilde, mano, pessoas morando, humildade, tá ligado, é humildade, mano, quem quer evoluir, quem quer acreditar na minha ideia, vem na humildade, mas eu vou dar uma reformadinha aqui, tá ligado, então, esse é um vídeo que tá subindo no canal shape inexplicável, mas segue o canal do Toguro, deixa a opinião de vocês, cansei, mano, cansei o progresso, mano, é uma porta, velho, eu tenho uma porta em casa, caralho, eu tenho tijolo, mano, eu tenho tijolo, mano, então eu tenho uma janela em casa, mano, mano, tem piso, vai ser trocado, não sei como é que vocês viram aqui, mano, reformulou toda a casa, tio, eu nasci ali naquele cômodo, tipo assim, minha mãe, meu pai não tinha nada, mano, minha mãe tinha já a casinha onde nós mora, que era três cômodos ali, tá ligado, meu pai viu interesse, né, pô, e nasci ali, mano, nasci do, 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 a temporada, nasci já 11 de setembro, 11 de setembro, data das torres gêmeas, eu amo Nova York, minha mãe morreu, é uma data importante, tudo tem ligação, mano, tudo tem ligação, tudo tem ligação, então, mano, é progresso, mano, progresso, mano, eu tenho um entulho dentro de casa, mano, é meu, porra, é nosso, mano, não vamos deixar nada dessa, dessa história, mano, então aqui, que tem cinco pedreiros que nós ajudam, mano, os mesmos pedreiros que construíam minha casa, é um pouco lento, mas eles estão ajudando, mano, tem bloco em casa, tem bloco, fizemos já aqui, telhadinho, mano, sei se vocês acompanham, mas aqui não tinha telhadinho, tá ligado, mano, eu tô fazendo, fela, mano, fico triste, quando eu falo, só tem peito e bunda, o conteúdo mudou, não mudou, tá lá no Telegram, seu animal, mano, eu quero que vocês me defendam, você que tá junto, mano, você que tá junto, acompanha a essência, acompanha o canal, quer mudar de vida, xinga esses lazarentos, filho da puta, conteúdo tem pra caralho de motivação, tem menos, óbvio que tem pescando conteúdo, mano, nós chegamos a quatro milhões, não foi pelo conteúdo de musculação, não foi pelo conteúdo de motivação, não foi, a nossa base é muito sólida, por isso que a gente tem uma base sólida, por causa da motivação, academia, treino, dieta e várias coisas, mano, mas o conteúdo deu um up, por causa das meninas que a gente colocou, é real, nós trabalhos com isso, eu lido, vejo estatística do canal, diariamente, mano, você acha que eu fico o que na madrugada, batendo punheta? Não, mano, eu fico lendo, eu fico lendo, assistindo um vídeo motivacional, eu como assistindo um vídeo motivacional, eu assisto, tô estudando sobre bitcoin agora, tá ligado? Ah, é ruim, é ruim, não sei, tô estudando, tava lá do nada, pum, pá, um cara, eu quero empresário, eu falei, mano, aí ele falou, mano, tenho 16 bitcoins, eu falei, não, que 16, o cara, 15 milhão negociando, eu falei, caralho, é isso mesmo, aí ele, eu vou estudar história real, não foi ninguém que eu vi na internet, não, mano do meu lado, quer ser investidor em alguns projetos meus, pá, papo velho, eu sou bitcoin, eu falei, bitcoin, 15 milhão, eu falei, caralho, então vamos estudar, resumindo, então tem motivação, irmão, tem tudo, e às vezes as meninas, não é porque o conteúdo mudou, a essência mudou, não, é pra chamar a atenção, pra dar visibilidade e acontecer tudo isso, olha lá, temos dois editores que a gente trouxe do zero agora, a gente tá trabalhando com quase 10 editores, 10 editores, e os 10 editores tem história, tamo mudando 10 famílias, fora as pessoas que estão na mansão maromba, toda menina, peito e bunda, mas tem história, a princesa saiu de uma depressão, Maria saiu de um relacionamento abusivo, lá, tava dependendo do ex, pra bancar, mas história é assim, todas as pessoas sem história, vê o lado, você só vê o lado ruim, só vê a peito e bunda, mas não vê a essência, mano, tem essência, tem Maria Amélia aqui, eu fico mais triste quando fala, mano, tá perdendo a essência da sua mãe, não tô, mano, tudo tem essência dela aqui, tudo funciona por ela, eu acho que ela ficaria muito feliz em ver, que eu comprei a casa, que aqui, os velhinhos que eram aqui, a mulher era cabeleira, era muito amiga da minha mãe, mano, muito amiga, tá ligado, muito amiga, eu comprei a casa, velho, comprei, finalzinho, quita a casa, de quebrada, tá ligado, mano, meu pai não curtiu, fala, mas eu curti, mano, tô feliz, me emocionou sem mudar a expressão, porque é real, tá ligado, mano, é sentimento nos meus vídeos, mano, por isso que dá certo, essa é a minha visão, não é um negócio, canal no YouTube, não é uma parada pra ganhar dinheiro, muita gente fala, vou fazer um canal pra ganhar dinheiro, vou fazer um podcast pra ganhar dinheiro, vou fazer uma parada de música pra ganhar dinheiro, vou mexer com futebol pra ganhar dinheiro, não, mano, se você não colocar amor e sentimento, eu amo gravar vídeo, mano, eu tenho uns vídeos meus, antigos, jogando bola, tá ligado, na escola, que ninguém tinha nem câmera, eu tinha uma camerazinha lá, que eu trabalhava e comprei, eu vou achar esses vídeos, mano, e eu falando, vou ter meu canal, mano, 15 anos atrás, eu tinha 16 anos, ensino médio, brother, é amor, nasci com a parada pra gravar vídeo, você vê que é um sentimento, eu tô falando aqui sem engarejar, porque eu amo isso aqui, tem o teu bloco, cuzão, mano, feliz, mano, é minha obra, nossa obra, mano, olha o que a gente tá fazendo quartos pra receber pessoas, mano, olha isso, Fela, é meu, porra, é o que eu só queria agora, mano, minha mãe, pra ela brigar com o gesto, tá fazendo, não, progresso, minha mãe, então, mano, antes de falar, Fela, sei que tá junto, sei que eu acompanho meu Telegram, acompanho meu canal Toguro, me dê opinião, o que que eu faço no canal Toguro, se eu posso apelar, olha, cara, e tanto quarto que não vai fazer, irmão, não, eita, vai receber gente, progresso, pai, olha, esse editor aí, tá editando os vídeos, pai, macho, macho, é, pai, toma aí, firme e forte, não só uma romba, é só peito e bunda, pai, não, conteúdo é, famílias envolvidas, é trabalho, é mágico, mas você tem que introduzir as minas no seu canal lá, pai, foi dar uma olhadinha na sua homem, só homem, tem que pôr, vamos pôr, você entendeu, mano, que vídeo que foi aquilo, foi na mansão, aí nós tínhamos, aí ele tava com o canalzinho dele, aí eu perguntei pra ele, o que que eu perguntei? se tem mulher no vídeo, no canal, aí você falou o que? Falei que não tinha, aí eu falei, mano, nem vou assistir, você entendeu como funciona a mina nos canais? Então mudou, mano, então é pra chamar atenção, mas todo o vídeo tem um motivacional, todo o vídeo tem um porquê, todas as meninas ali, mano, não é só peito e bunda, tem uma história, né, então galera, comenta, comenta que vai vir história, vai vir pedrada, olha o outro editor aí, tá bem, pai, macho? Tá, cheio da sua turma, é, que maria, então quarto, vai ter quarto, um, dois, três, cara, esse quarto ficou grande, vai ter que dividir aqui não? Dá pra dividir, Dividir, mano, mano, quarto pra caralho, velho, macha,